Vocês pediram muito e eu tô aqui mais um episódio da nossa série de Vila Dragon Block C galera, sim mano Depois daquela humilhação que eu tive pro Inê, eu andei treinando e eu fiz a saga nove vezes galera Nove vezes mano, juro, foi nove vezes Eu farmei bastante mano, o Inê tá de prova porque só tá eu e ele aqui no Cerdor, ele entrou, eu tava farmando Então eu falei mano, eu vou começar a gravar porque eu acho que o Inê vai gravar e provavelmente ele vai vir atrás de mim Ele tá muito bravo comigo galera, muito bravo comigo mesmo E agora mano, eu tô muito alto Esse daqui são os meus status atualmente Galera, eu quero mostrar pra vocês que na forma base eu tenho 300 mil de Battle Power mano, sim, na forma base, tá ligado? Agora eu quero mostrar pra vocês quanto eu fico na God mano, na God eu fico quanto? Mano, eu fico um milhão só na God véi Agora com o Kaioken galera, vixi, eu vou ficar muito forte, tá ligado? Agora com o Kaioken, calma Beleza, 50, 100 vezes, mano, 4 milhões de Battle Power galera, mano 4 milhões de Battle Power, vocês tem noção que eu quero ter 4 milhões de Battle Power véi? É muita coisa, tipo, é muita coisa Se eu fizer de forma o Kaioken aqui, eu também upei aqui bastante meu negócio Eu quero ver o meu dano no Will, só com a forma God mano, tá ligado? O meu dano agora é... Mano, 400 mil galera, é 400 mil Eu ainda tô com um pouco daquele problema do meu Ki acabar meio rápido, tá ligado? É, o meu Ki come muito rápido Porém galera, é bom, acho que eu consigo dar uma tancadinha, cara Não sei se com o Kaioken eu consigo tancar tanto assim o meu Ki Até porque eu acho que eu mosquei e não tenho upado mais o meu Ki Eu deixei o meu Ki em 5 mil e pouquinho, não consegui upar mais Qualquer coisa eu upei um pouquinho mais mano, mas o meu Ki tá caindo feito água galera Ah, 4 milhões é o máximo, é o meu máximo galera Bom, vamos ver quanto vai ser o meu dano agora, velho Vamos ver o meu dano Cara, é, um milhão e pouquinho galera Só que é um tapa, vocês viram? Um tapa é complicado galera, é um tapa e bem... A coisa acaba, tá ligado? Mas eu tô dando muito dano, mano Tipo, muito dano mesmo, cara Tô bem fortezinho Eu também tô com algumas carnes, então tá bem safe Vocês falaram pra eu treinar, então eu treinei, eu já tô aqui, mano Porque eu tive que falar com o Babidi, eu tinha perdido minha marca Madin E peguei minha marca Madin novamente, tá ligado? E bom, vai ser o esquema fazer essas missões aqui, tá ligado? Fazer essas missões Upar mais E com esse negócio que eu tô upando a minha tropa O que que eu vou fazer? Eu vou upar mais aqui no meu SPI, mano Tudo que eu pegar vai ser no SPI, tá ligado? Tudo Tudo que eu pegar vai ser só pro SPI, velho Eu acho que eu consigo farmar até na forma base O meu medo de eu ficar aqui na forma base é o Inês chegar, tá ligado? Se o Inês chegar, mano, deu ruim, mano Mas eu vou farmar aqui na forma base mesmo, tá ligado? Porque esses bichos não vão me dar muito problema não Então eu acho que eu não tomo hit kill na forma base não, mano Até porque minha raça é tanque Eu espero não tomar hit kill Vamos ver aqui 10% bom, velho Eu sou 10% bom, velho Bom, na real não tem problema ficar 10% bom, galera Eu gosto de ser bom, mano Só que eu tive que pegar essa marca Madin Mano, então eu tive que ficar ruim pra conseguir pegar a marca Madin, galera Tá, já tô com 300 mil ali Pra upar 10, quanto é? Mano, pra upar 10 é 300 mil Pra upar 100 é 3 milhões Então eu acho que eu vou upando de 10 em 10, mano Porque, é, no real não Eu não sei, galera, se eu consigo juntar, mano Mas se eu conseguir juntar, agora ia ser bem GG Ah, chegou esse daqui Mano, já tô terminando a clássica, né, mano A clássica é bem tranks, galera É bem tranks mesmo Oxi Tá, o DIN1 ali Um bagulho todo estranho Todo esquisito Eu não sei o que é isso Ah, e também tá tudo no máximo, né? Não potentear o lock, não tá no máximo Poderia upar meu potentear o lock, né, galera? Só pra deixar no máximo mesmo? Vamos ver Quanto faltou? 10, tá no máximo, né, galera Agora tá tudo no máximo, mano Bom, eu não sei se isso daí aumenta alguma coisa, tá ligado? Mas eu tô inteiro no máximo, cara Tô inteiríssimo no máximo, mano Caraca, tá, agora é o bicho invisível, né? É, tá aqui Tá vendo só sombra, xará? Já era, mano Foi de bala, tá ligado? Foi de bala, galera Foi de bala Deixa eu ver se tô ficando bom Não tô ficando bom, não TP? É Não dá pra eu dar só mais dois upgrades, mano Nossa, tem céu Meu que vai indo que nem água, galera Eu acho que eu não soube upar direito, mano Eu acho que eu poderia ter dividido melhor meu bagulho Mano, eu tenho mais de 100 mil de vida Eu não tenho 144 mil de vida, mano Cara, eu acho que eu não soube upar direito Não, mano Eu tava com 3 mil Na minha cabeça é Se eu deixar isso daqui no 5 mil Tá ótimo, tá ligado? Porém, não, mano Não ficou ótimo, não Tá ligado? Não ficou ótimo Vamos ver ali 800 mil de TP Tá Ai, caraca, velho Tem que fazer as missões, mano Mas sei lá, mano Tô sentindo que ele vai aparecer pra aqui, velho Tô sentindo, mano Porque, mano Não tem motivo ele entrar no servidor Só eu e ele, tá ligado? E sei lá Ele ficar por aqui Já tô com 1 milhão de TP Tá? Eu tô com medo Eu vou tentar juntar Calma Vou deixar no full all, tá ligado? Aí, assim, eu consigo ver de todo mundo É, assim, acho que eu consigo ver de todo mundo, galera Aí, o que eu ver o maior é o do Inê, tá ligado? E se ele vir atrás de mim, né? Às vezes eu tô aqui com medo à toa E ele nem vai vir atrás de mim, mano Às vezes é só o medo à toa mesmo Pode ser muito capaz de ser o medo à toa, mano Ó É 40 ali Meu É, fio, os bichos aqui com 40 de vida aqui Não vai fazer eu confundir, não, mano Que isso Beleza? Tá, 1 milhão e 200 3 esferas do dragão Quantas eu tenho? 5, galera Bom, 5 esferas Ia ser legal se eu tivesse 7 Eu pegava mais sem zumbi, tá ligado? Porque esse louco deve ter muitas sem zumbi, mano Tipo, deve ter muitas sem zumbi Tipo, demais, demais, demais Cara, de sem zumbi Eu só tenho 1, 2, 3, 4 Eu tenho 5, 10, 15, 20 Eu tenho 22 sem zumbi, cara Não é muito, tá ligado? É bem pouquinho Pra mandar bem a real, mano Beleza, hein, viu? Mano, tá Eu tenho que juntar, mano 3 milhões de TP, galera 3 milhões de TP vai ser muito Se eu conseguir pegar 3 milhões de TP Mas, mano Tá, de novo aí Eu tô com muito medo Tô parecendo um medroso, galera Tô parecendo um bunda mole, mano Tô parecendo muito medroso, mano Vamos lá Tá 1.700 Galera, você acha que eu consegui pegar 3 milhões, mano? Puta, velho Eu vou tentar pegar 3 milhões, mano Eu vou tentar demais pegar esses 3 milhões Aí, galera 3.800.000 e pouco, mano Bom, eu espero que seja o suficiente, velho Ai 100 Beleza Foi de 100? Foi, ainda sobrou 300.000, mano Cara, 300.000 é de 10, né? Ah, eu vou guardar esses 300.000, velho Será que agora eu consigo Dar mais alguma... Só algumas dessas, mano Vamos ver Ó, na minha forma base, mano Qual é o meu dano? Vamos lá É 93.000 E não gasta muito, velho O meu problema a separ é na... É na God, mano Vamos ver na God Ah, aqui é o Kaioken, né, galera Bom, vamos ver o Kaioken Nossa, meu Kaioken Eu acho que eu fico mais sorte do que na God Não sei Fico com 1 milhão e pouquinho no Kaioken Cara, depois eu vou testar, mano Vamos ver aqui o Kaioken Pá Calma Vamos lá É 300.000, meu dano, cara Dá 300.000 de dano, velho Tá, vamos ver agora com a God Na God, mano Tira aqui o Kaioken Beleza, vamos lá Tirei o Kaioken Vamos ver na God, galera Acho que na God eu tô com quantos? É, 1 milhão e 300 e pouquinho, galera Acho que é a mesma coisa, velho Vamos ver o meu dano Deu 300.000 e pouco, mano Vamos ver aqui Tá, 400.000 É, na God eu sou mais forte, galera Na God eu sou um pouco mais forte do que no Kaioken Antes eu era mais forte no Kaioken do que na God, mano Cara, agora eu não sabia que eu sou mais forte na God, mano Não entendi o motivo, velho Tipo, literalmente eu não entendi o motivo, mano Beleza, então É praticamente isso Acho que eu vou atrás de Serena do Dragão por aqui, tá ligado? Porque se eu achar Serena do Dragão, galera Eu posso fazer o desejo pro Shenlong, velho Aí eu pego um 100 zumbis Aí ele vai me dar 5 100 zumbis E eu vou ter mais algumas, tá ligado? Porque o Ine ainda tá no servidor, mano Ele não deve ter entrado pra farmar, mano Eu tenho certeza que ele não entrou pra farmar, cara Eu conheço esse louco, mano Esse homem é louco, mano O homem é louco, o homem é louco, mano O homem é louco Ah, mano, eu sabia que esse homem ia vir pra cá, mano Eu sabia, velho Meu Deus do céu Tem como não ver um verme verdinho Ah, mano, o que você quer, velho? É, mas você sabe o que eu quero O quê? O nosso acordo final Ah, beleza Eu te falei sobre isso, vai fingir que você não lembra? Não, não, eu lembro, eu lembro, eu lembro Tá, vamos descer, né? Vai, vamos descer, vai Tá, tô aqui Como vai ser, então, mano? Seguinte O nosso acordo final A batalha final entre eu e você Se você ganhar Mano Eu simplesmente não encho mais teu saco Te dou todos os meus recursos A gente vai batalhar com o Friendly Fist Então ninguém vai morrer, os dois vão morrer Já começa aí Mas eu não te encho mais teu saco Não Te entrego todos os meus recursos E além de entregar todos os meus recursos Eu fico te devendo uma Então você pode explorar isso de qualquer maneira Seja mandar eu Trocar a porrada com alguma outra raça diferente De derrotar eles Seja mandar eu construir uma base Seja lá o que for Beleza Tudo bem? Tá Certo E se eu perder? Se você perder Em troca disso Bom, eu quero que você construa a minha base Beleza E destrua todas as suas bases Você vai destruí-las Tá bom, tá bom Você, na sua mão John, tipo Eu achei que, sabe o que eu achei que você ia falar? Ah E se você perder, você vai embora desse mundo Tipo, eu jurava que você ia falar isso Não, não Eu quero matar você no torneio final ainda Ah, beleza Caraca, mano Beleza É, você Você acha que, tipo Vai acabar por aqui? Claro que não Não, não Torneio final Eu e você Eu já deixei clara pra todo mundo Que eu vou te matar Não, tá bom Ô, faz uma coisa Me dá uma tapinha na mão Sem nada Só na mão Não vou Não, na mão, na mão É que eu queria apertar seu Pouso o STR Eu também não pei nada o meu, tá ligado? Então, tipo Eu pei o meu Tem um pouco? Quanto tá seu STR? Bom Alto Beleza É que, tipo Uma dúvida que eu tinha no Dragon Block Até eu apertar pra você Até porque você joga mais tempo que eu Se combar o STR com o EU funciona ou não? Bom Depende dessa batalha eu posso te falar Ah, beleza Eu vou até tirar essa batalha um pouco mais séria Tá É, tipo Por isso, era só uma pergunta Porque, bom Eu upei, só que Eu tive a dúvida na minha cabeça Martelando muito STR compensa o pau Agora Agora sim essa batalha tá um pouco mais séria pra mim, velho Que eu consigo ver tua vida Ah, sabe Eu geralmente jogo de shaders Então eu não consigo ver tua vida Ah, quanto de vida eu tenho? Não Eu não consigo ver o número No upo Isso Ah, você não Eu vejo o número Você tem 131.908 É Ah Eu não vejo Eu não vejo o número de vida Eu não me importo com isso Eu não me importo com ver a barrinha descendo Só isso Ah Tá preparado então pra nossa última batalha? Sim, você vai se transformar no Kaioken? Ou você vai estar no God? É Eu vou com tudo, irmão Tá, então peraí Vou ativar meu Kaioken Caraca, mano Tô, tô ansioso Qual a Severo Power? Ah Você vai descobrir logo, logo Relaxa Beleza Tá Tá pronto Cara, entre aspas ainda não Você vai querer com a força ou só com a mãozinha? Foi esse Foi esse, beleza Vamos com o máximo Vamos com o máximo que a gente tem Vem com tudo que você tem que eu treino com tudo que eu vou, velho Isso aqui é valendo muita coisa Não, de boa então Eu treinei muito tempo pra isso, mano Espero que você tenha treinado também Eu tava jogando aqui no servidor e você entrou do nada Mano, eu tô jogando há muito mais tempo que você Eu entrei agora porque você entrou Ah Ah, então você esperou eu entrar, então? Sim E aí eu quitei e voltei pra parecer que eu tava entrando Beleza, então Bom, tô pronto Vamos lá? Vai Um, dois, três e... Valendo Vem, Crazy Mano, eu quero ver você batalhar com tudo que você tem, mano Não Tô indo Opa Agora tá mais interessante Agora dá dano Mas eu tô dando em você? Ah, agora tá mais interessante Que agora eu te dou dano Beleza Agora tá na hora Agora tá interessante Que agora os dois se dá dano Caraca, mano Ai Desgraçado Nossa, galera Eu caí do servidor e quando eu voltei, eu voltei morto, mano Caraca Mas eu acho que ele vai me reviver Não sei se valeu Eu acho que ele tava mais forte do que eu É justo Eu vou fazer a base dele se eu perder Mas não sei se valeu, tá ligado? Eu simplesmente caí do servidor, mano Eu acho que nossa batalha foi, tipo, tão forte Que a gente crachou o Dragon Block, velho Então, ali Cara, voltei, mano Valeu, velho Foi uma boa batalha, velho Justa Foi legal, mano Acho que nossa luta foi, tipo, foi tão forte Tão forte Que eu caí do servidor Quando eu voltei, eu voltei caído Tão frenético que foi nossa luta Tava tombado já no chão quando você voltou? Tava caído já no chão quando eu voltei Caraca Mano, é porque a nossa batalha se baseou basicamente em quem dá os dois e tapa primeiro Caraca Não, foi da hora Eu gostei, eu gostei E sabe qual a melhor parte? Hum Agora que a gente já terminou a batalha A gente só vai se encontrar batalha de novo no Torneio do Poder, certo? Mas... Sabe qual é a melhor parte de comparar o Neu Exedin com o Half Seiya? Qual? Fica no máximo e me fala o seu Battle Power Beleza Você sabe o que eu achei legal também, mano? Não, calma Não é que eu achei legal É legal entre asas, mas depende da estratégia Que agora você sabe o meu nível de força e o seu nível de força E não falta muito tempo pro torneio, tá ligado? Sim, falta muito pouco tempo pro torneio Isso é bem interessante Calma aí, eu tô deixando no máximo aqui Porque a Jaquim, hein? Na Mech precisa de muito Ki, mano Muito, muito, muito Ah, mas compensa Essa raça é desgraçada, cara Você achou? Óbvio Você treina a metade do que eu treino e me alcança o nível de força mais rápido Não, eu acho que eu tô bem mais fraco que nem Ah, mas pra porrada não Pra porrada não? Quanto é o seu Battle Power? Calma aí Meu Battle Power, ele é 4 milhões e 500 O meu é 7 Você é 7 milhões? Eu sou quase o dobro de você Nossa, é, então E mesmo assim eu te levo em dois tapas E você me levaria em dois tapas Ou três, não sei Você acha? É, experimenta Vou testar, ó Friendfish tá ativado Vou usar minha força aqui, ó Beleza Vamos lá Ó, um Dois Não, não, calma Agora não contou, pera Tava comendo Vai lá Ah, beleza Calma aí Deixa eu comer também Que é, como eu falei, é muito Kibu Como é a semente do Zeus mesmo? Vai, vai logo Um Dois Dois Três Três Esse último não deu dano Não? É, eu acho que depende muito É porque eu uso muito Eu não sei, mas tem Mas tem alguma coisa Eu acho que é por fato do seu Kibu descer muito rápido Você não consegue me dar muito dano É, que nem isso Porque você perdeu o Kibu Mas no primeiro tapa No primeiro tapa Você arrancou praticamente metade da minha vida, cara Hum, entendi E você tem a metade do Battle Power Kibu Isso não era pra acontecer É E você me mata em dois tapas É, dois tapas É, é óbvio Eu treinei Eu treinei dez vezes mais que você, cara Eu tô louco jogando essa merda Mas então Agora o nosso acordo é isso aí Fechado Tá Palavra de Você não vai voltar atrás de sua palavra nem nada, né? Não, não Eu perdi como homem Tá ligado? Eu assumo Beleza Então 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 você vai honrar como homem a sua promessa Sim A sua palavra Como Deus Namek, mano Não, como homem também, né? Como Namek Zedin Dane-se Você vai honrar a sua palavra, certo? Vou Beleza, então Então como Namek Zedin Você vai honrar a tua palavra Sim Você lembra Você vai ter que destruir todas as suas bases Todas Só falta uma subterrânea Mas eu destruo já Todas Eu quero que você destrua pelas suas próprias mãos, tá ligado? Tá bom Inclusive, vamos na subterrânea então Eu quero chegar até lá Mano A questão é A subterrânea nem eu sei onde fica Porque essa foi a única base que eu não ajudei a fazer Ah, tá, entendi Essa o Puck fez sozinho Eu só cheguei a ver Tipo Por cima, tá ligado? Eu não vou lembrar onde é Mas é aqui na terra Bacana Mas você vai ter que destruir essa Deixa bem claro É, eu vou ter que esperar o Puck Pra ele me lembrar onde é Porque o que eu me lembro Era na coordenada Cento e poucos Por Menos três mil e pouco Quando você for destruir Me chama Porque eu quero ver Pode ser, pode ser E eu ainda Agora você pode ter que me falar Tá ligado? E outra coisa Você também vai ter que construir a minha base Não se esqueça Tá bom Tá, você prometeu me falar É... Compensam pra STR Pra combar com o Will? Sim Ah, eu não sabia disso Por que aconteceu a STR? Dependendo da sua raça, é claro É, então Porque o STR ele é baixo Ele só é oitocentos O STR é três mil e seiscentos É, então Era na época que eu nem usava a foice Lembra que eu só batia na mão? Eu aprendi da foice depois Então É... Eu deixei o STR em oitocentos Desde aquela época Bom Você é um Nameco Zedin, cara Nameco Zedin é Vida e resistência Uhum E gasta aqui Eu acho que eu não gasto Você não deve gastar o tanto de Q Que eu gasto, tá ligado? Eu gasto Só muda aqui meu Q Eu upei Sabe pra quanto? Hum Dezesseis mil de SPI Nossa É... Eu gasto Eu gasto tanto Q Quanto você Não sabia disso não Meu SPI é seis mil Eu falei Caraca, é seis mil por quê? Eu falei Deve ser muito já Mas não, não é muito Não é Muito de SPI é 30 mil Que você não vai ter problema com nada Mas agora o... O que você tá O que eu tô Eu tô a metade do muito E você, bom Você tá um quinto do muito, tá ligado? É, falta muito Ah, a batalha foi legal, tá ligado? Porque, bom Através de todas as desavenças E etc Legal mesmo é a competição, né, velho Bom, a gente se resolveu, diria Por enquanto No torneio do poder Eu te encontro de novo Pra te dar outro pau Não, aí no torneio do poder O mundo vai virar, tá ligado? Porque os humilhados seriam exaltados Então você vai vir Não, você não foi humilhado em nenhum momento Não vem com essa não De... De se pagar de coitado, tá? Eu não tô... Você que destruiu minha base Eu não tô me pagando de coitado Não vem se pagar de coitado, não Mas eu não tô... É igual... É igual a desculpa que você deu Pra destruir minha base Ai, ele me matou E roubou o meu... O meu saiadinho O meu lendário O meu lendário na MAC Nem existe lendário na MAC Começa aí Ele nem... Ele roubou o lendário na MAC Ah, mas eu tinha nascido como lendário E nem... E nem me avisou Da próxima vez eu vou chegar assim e falar Olha, Crazy, tudo bem? Eu posso te matar por gentileza? Eu ia falar assim Eu nem queria o lendário mesmo Sim, você... Com certeza você ia falar assim Óbvio Você tá com o lendário Que aumenta teu poder Por triplo de força do que o meu Ou o dobro, sei lá E você fala assim Claro, me mate Vou ficar parado olhando Dando risada Eu sou muito gente boa e trouxa Sim, é claro Gente boa eu sou Aí o cara vira e me fala assim Ai, mas o motivo de ter destruído sua base É de você não ter avisado Antes de me matar Como que eu vou avisar? Ué, cara? É porque, tipo assim Você falou assim Eu lembro até hoje Que no começo A gente não ia se lutar Tal Que era pra ver Crazy, eu falei Ficou de noite A gente vai sentar a porrada E você não foi o primeiro a morrer Mas tava de dia, mano Eu não vi ficando de noite Anoiteceu e depois ficou de dia Você não foi o primeiro a morrer Eu dormi Eu já tinha matado um antes já Ah, eu não vi, cara Aí o pior Foi que você falou Crazy, tem carne Eu falei Mano, ele não vai matar Eu nem me transformei E te dei carne Aí você falou Tem sim zumbi? Eu falei Uma Aí você falou Tá, eu falei Mano, eu não vou conseguir Fazer missão Aí você foi E me matou Ô, ô gênio Uma coisa assim Que eu não falei até agora Mas eu vou deixar bem claro E você vai perceber Você com recurso E você sem Você com recurso E sendo um lendário Que triplica o seu nível de força E você sem recurso E sendo um lendário Que já triplica o seu nível de força Só que sem recurso Qual é o mais fácil de eu matar? Cara Você precisa Agora De qualquer jeito Eu sou difícil de matar Essa é a real É mais difícil Seria mais difícil Naquele momento com recurso É a mesma coisa agora Eu lendário com recurso É muito mais difícil Do que matar Do que eu lendário sem recurso Sem recurso Dá pra matar Com recurso Mano Com recurso não matam Você tá obcecado por poder Cara Para com isso, mano Tá, tá, tá O homem tá louco Agora você entendeu Que a merda De ter destruído minha base Não faz nenhum sentido E eu quero outra base E olha aqui Que eu destruí também Olha, olha Vou e volta Eu sei Você destruiu o Babidi inteirinho Não, não foi eu Foi os mob Da saga Browley ainda Massa Coloca a culpa no Browley Não coloca a culpa em mim Meu Deus Nem existe mais O lugar do Babidi, cara Bom Aqui o Babidi aqui, ó Não, eu digo Não existe Porque tá tudo quebrado Bom, mas É, foi o Browley É isso Quando você for destruir sua base Por favor, me conte Eu quero estar lá pra olhar Tá bom E eu também quero a minha base No planeta Vedita, tá Planeta Vedita? É, pra evitar aquela merda De você ser louco da cabeça E falar que Namek é do Namekuzidin Quando na verdade Namek é um planeta de refugiado Mas tudo bem Não, eu sei disso É porque eu só não queria Ver você lá, mano Você ia querer matar muito, velho Não, eu não ia Ah, eu tava com medo Ah, eu tava com medo, viu Você coloca medo nas pessoas E as pessoas ficam com medo De chegar perto de você De falar com você Ah, é porque você é um cagão mesmo Eu não ia Não, a culpa é sua A culpa é sua Eu vi a tua base E não destruí ela antes Mas bom, beleza A gente se encontra agora No final do torneio Beleza É pra mim fazer a base No planeta Vermes, né Não, no planeta Vedita Vedita, Vedita Às vezes você pede, né, mano Não, não No planeta Vedita Confia Ah, vai, mano Véi, pica o pé, véi Oxe, mas eu tô treinando aqui, cara Tá Sei que tem que ir pra ser o planeta Eu vou tá lá esperando, então Onde é pra fazer a minha base Tá, eu vou esperar então O meu parceiro vir Porque, bom Eu vou construir sozinho E quando o meu parceiro chegar Eu faço a base lá com ele Pode ser? Espero que você não volte atrás De sua palavra, viu Não, eu vou voltar atrás Não vou voltar atrás De minha palavra, não Ou foi mal Tá de brincadeira Que você roubou a minha mão Não, eu fui te salvar Porque esse cara aqui Tava querendo bater em você Aí Tchau, Cris Falou Sua base vai ficar pronta Falou Mano, esse homem é louco Eu vou ter que fazer a base dele Eu perdi É justo, justo, justo Eu acho que eu tô forte Tô, mas eu tenho que ficar mais forte Mas o homem é louco O homem é louco Ele literalmente é louco Ele enlouqueceu É isso, ele enlouqueceu Ele enlouqueceu Ele enlouqueceu Ele enlouqueceu E aí Ele enlouqueceu